Não te esqueças Não te esqueças A luz dos olhos teus Não te esqueças Que sou dona dos teus olhos Faz favor não espiar Pra mais ninguém Esse azul cor de promessa Dos teus olhos Faz qualquer cristão gostar De tudo bem Que nosso Senhor Perdoe os meus ciúmes Quando penso em cegar Os olhos teus Pra que eu somente eu seja o teu guia Os olhos dos teus olhos A luz dos olhos teus Pra que eu somente eu seja o teu guia Os olhos dos teus olhos A luz dos olhos teus A luz dos olhos teus A luz dos olhos teus Verde a luz dos olhos teus A luz dos olhos teus O que é isso?